Polícia troca tiros, apaga delinquente Imprensa sensacionalista chega, pega o sangue ainda quente O choro daquela mãe, ninguém entende ainda se sente No ar o cheiro da agonia Daquele mala que um dia se dizia Cara forte, cara de sorte, vê se pode Presídio se safou da ciranda da morte Que nada, foto estampada, face esfacelada Frases falsas, criadas em bancas de jornais Foi o que sobrou, com licença seu doutor Ou o que for, quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices, hein? Quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices? Falo sério, contédio sem mistério Seu império, sistema que o sustento está falido É fábrica em série de bandido O final, nosso velho conhecido Queimar de arquivo, deram sumiço Será que eu corro risco? Sim, nós venceremos não, com licença seu doutor Ou o que for, a rede de intriga se formou e o derrotou E ao contrário do que você pensa, sua sentença não será cumprida na cela E se, numa favela igual aquela que aparecia na tela da TV E você, de camarote, ousava dizer Nada disso existe, só vendo pra crer Quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices, hein? Quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices? É você estar em maus lençóis Viverá um tempo como nós Sentirá a flor da pele, a força do sistema que repele Descobrirá que a delinquência tem duas faces Uns aprontam porque querem, outros por necessidade Fim de semana sem grana De segunda a sexta-feira a geladeira está vazia Sábado, domingo a mesma agonia O barraco só tem quarto e sala Um a senzala onde dorme um sobre o outro Não tem esgoto E o que dizem de nós Aumenta o desgosto Pau que nasce errado, permanece torto Quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices? Hein? Quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices? E no último dos lances Na derradeira das chances você Pedirá perdão Será em vão Pois é isso que acontece hoje São gritos, aflitos Que poucos, muito poucos ouvem Todo dia a esperança cai por terra Todo dia tombam inocentes nessa guerra O final, nosso velho conhecido Chega turmado, deixa disso Gente influente, sem compromisso Miami no toca disco E o Brasil continua nisso Quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices? Hein? Quem? Quem foi que disse que o que eu falo são tolices? Quem? Quem foi que disse que o ia falhar são tolices?